Deixa eu falar pra vocês que estão abertas as inscrições pra 17ª, eu falei 17ª edição do concurso Garotinha e Garotinho, Garota e Garoto, Estúdio Desirre Soares 2018. E eu tô com ela aqui, né? Desirre Soares, é o que você fica com a gente, linda como sempre. Ah, obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui, sempre. Ah, o prazer é nosso. Ano passado esteve na antiga casa e agora tá aqui na nossa nova casa. Sempre. Adoro o seu convite. Que gostoso. Odeio, eu acho importante falar pras pessoas que estão em casa que você começou a sua carreira num concurso como esse, né? Justamente. Eu comecei na adolescência, né? Eu acho que eu tinha uns 15 anos e foi o Garota Folha, que era na época, assim, mais que o Miss Londrina, enfim. Era realmente uma coisa séria de potência e ali veio a minha carreira de modelo, né? De um concurso. E eu acho que é por isso que eu levo tão a sério e dou essa oportunidade pra todos poderem realizar um sonho, né? Que eu também tive. Foi muito bom. E eu acho, assim, que o que as mães mais temem são essas abordagens dos olheiros. É olheiros que fala, né? Sim. Que abordam no shopping e falam, não, seu filho é bonito, ele tem uma carreira e tal. O que as mães têm que ficar atentas, Desirê? É, eu sempre falo, embora existam pessoas sérias, também existe esse perigo. Então, eu sempre tenho agências parceiras comigo em São Paulo e exterior e sempre aviso as mães. Parou a sua filha na rua? Vem falar comigo e não é porque pode ser concorrente. Não, eu falo a verdade. A gente tem essa preocupação, não é à toa que foram três alunos, três modelos, o mês passado pra São Paulo. No meio do ano vão mais seis, enfim, a gente dá, que dá. E porque a gente gosta da coisa séria. Tem que prestar atenção na gente. Muito, muito. O Estúdio Desirê Soares vai fazer 18 anos, vai atingir a maioridade, né? É, pois é, já agora nós inauguramos em maio de 2000. Olha. E é sempre, a minha família toda, minha mãe administra o Estúdio Desirê Soares. Então, é realmente uma família. O meu staff há anos comigo, a coisa é realmente séria. Então, além de um ótimo curso, Edmar Alves e aqueles professores Paula, enfim, Nelson, todos têm essa seriedade do ensino e a gente, a seriedade e o olho, após o curso, a gente também possa acompanhar pra quem quer seguir a carreira, que siga realmente numa coisa legal. E eu sempre falo, não é só pra quem quer ser modelo. Uma secretária, um executivo, um médico, precisa de uma postura. A mulher como se comportar, como cuidar do cabelo, maquiagem. A Michelle dá uma aula de maquiagem maravilhosa durante o curso de modelo. Então, são realmente coisas que qualquer ser humano precisa. A criancinha também precisa, né, de saber se comportar em restaurante, em festas ou mesmo na casa. E a gente tem tudo isso. Então, a gente é realmente, é uma coisa completa. Não é à toa que tá há 18 anos no mercado, né, gente? Muito é. E ela, apesar de ficar viajando o mundo, às vezes tá morando fora, às vezes tá morando aqui, né, Desirê? É, é uma correria. Mas ela sempre tá atenta e eu sempre vejo, né, os seus stories acompanham as suas redes sociais. Você aqui, lá na escola, junto com os alunos, eu acho muito bonito isso. Você não largou na mão da sua família, você tá aqui também. É, e eu brinco lá no meu estúdio, tem câmeras, porque eu fico de olho, eu posso estar fora do Brasil. E eu fico de olho em aula, em castings, né, que tem. Então, eu realmente interajo quase 100% em tudo que acontece. Agora, Dê, pra se inscrever pro concurso que vai acontecer agora em junho, que eu tive a honra de ser convidada... E eu fiquei muito feliz e que você aceitou. É, Tiago e você vai fazer, realmente, vão fazer a festa acontecer, a festa brilhar mais. Gostoso demais. É, e vai ser agora dia 24 de junho. As inscrições já estão abertas. Como sempre, a gente tem várias categorias, né, de 4 anos até 20, 25, não tem idade. E tem o mirim, o infantil, o juvenil e o adulto, masculino e feminino, pra quem é modelo ou também pra quem nunca pisou numa passarela. Por quê? A gente quer ensinar. Então, tendo uma boa desenvoltura, já pode se inscrever, porque tem ensaios. Durante a semana vão ter ensaios que você vai pegar o básico. E depois, tem as premiações, que é realmente pra você aprender como modelar, virar um modelo, que é esse nosso intuito. Então, tem o curso de modelo, o book fotográfico, um ano de beleza, num salão de beleza, estética. É realmente completo. E não podemos esquecer a parte cultural, né? Inglês, uma bolsa de faculdade pros vencedores masculino e feminino. Olha, premios ótimos, gente. É, porque eu sempre falo, tem que levar paralelo, né? Com certeza. A modelo hoje, pra ser internacional, precisa do básico do inglês. E ela precisa, vai, vai pra fora, mas quando volta, vai fazer uma faculdade, vai estudar. E é assim que, que eu sou rígida. Eu sou a dona Dolores, a minha mãe, que também fica lá, que é a conselheira de todo mundo. É bem rígida nesse sentido. Olha só, gente. Então, telefone aí no vídeo pra vocês. Liga, faz a inscrição. Não fica com medo, não. Se você tá receosa aí, estúdio Desiree Soares é muito confiável. Dê, pra gente encerrar, eu coloquei uma perguntinha lá no meu Facebook. Quem tivesse dúvidas pra você, a gente não vai conseguir tirar todas as dúvidas. Mas a Eliana Calau pergunta o seguinte, tatuagem é ruim pra carreira? É, então, era um tabu muito grande. Hoje não é muito, não. Porque existem Photoshop, podem esconder. Só que eu acho que muito grande, num lugar muito visível, acaba atrapalhando sim. Então, eu não aconselho, antes dos seus 18 anos, fazerem tatuagens, porque você nunca sabe. Você pode ser um ator, você pode ser um modelo e que, dependendo do papel, não vai ficar legal você todo tatuado, não. Tem que ter... É, um discernimento e tudo na hora. Eu acho que... Deixa isso... Eu fiz a minha com uns 30 e poucos anos. Aí, ó. Pronto. Dê, muito, 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 muito obrigada. Muito feliz de poder participar mais um ano. Obrigada a você, Fernanda. Eu espero como apresentadora. E espero você. E sucesso total lá no nosso concurso. É isso aí. Espero todo mundo lá no estúdio. Obrigada, Dê. Obrigadão, viu? Obrigada. Beijo. Beijo. E aí